A Escola de Música nasceu em 2005 com o objetivo de dar oportunidades para as crianças, adolescentes que não teriam acesso a instrumentos de orquestra, a essa vivência da música clássica. Quando a gente começou a desenhar esse projeto, a gente estava pensando em inclusão, mais voltado para um trabalho talvez social do que um trabalho somente musical, e a gente começou a observar que a cidade e a região aqui estavam muito carentes de arte, de um modo geral, e como a gente entende é de música, nós partimos para esse lado de buscar essa inclusão musical. Hoje nós contamos com uma equipe de 15 professores e 320 alunos. Eles estão divididos entre as crianças e adolescentes do projeto e os demais alunos de musicalização infantil, que nós atendemos dos 4 anos até nós temos alunos de 80 anos na escola. E o projeto foi nesse intuito, trazer as pessoas carentes, que não têm tantas condições, para tocar o instrumento, isso foi incrível. Nós queremos transformar sim nossos alunos em musicistas, em alguém que possa trabalhar com a música, mas nós também queremos transformar a vida. Cada nota que vocês tocam é uma sementinha, então lá na frente essa sementinha vai virar uma árvore imensa, e eles vão colher o fruto deles. Porque aqui eles vão ter uma vivência, não só musical, mas também eles vão ter uma vivência social muito grande, um ganho muito grande mesmo. Eu acho que quando você está com o instrumento na mão, você corre menos risco de estar com outras coisas nas mãos. Eu acho que o livro, o instrumento, ele só pode trazer para o seu filho coisas boas. Quando eu comecei a estudar música, tudo mudou na minha vida. Ajudou na coordenação motora, ajudou também na concentração, ela passou a ter mais pontos nas disciplinas escolares. Eu exijo muito deles, os estudos, porque o estudo é o futuro deles. Nós nos apaixonamos pelo projeto Escola de Música, mas nós queremos ampliar muito mais. Nós queremos mais instrumentos, mais professores, mais salas, mais espaço. Peço encarecidamente que fomente, comente, incremente e leve adiante esse projeto. Sabe aquele, o sonho nunca acaba? A gente sempre tem um sonho de tocar, de se envolver mais na música. Nós queremos alcançar não só as crianças aqui do município de Caxiambu, mas também da região. Eu tenho visto na Escola de Música, nesse projeto, além de tudo o respeito, o carinho, o amor. O que nos faz acreditar ainda que há pessoas bem-intencionais. Então isso eu acho que é o principal. É conseguir mudar essa sociedade, mudar a cidade em que vivemos. O que nos faz acreditar ainda que vivemos.